Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando e essa lâmpada aqui está tomando dano de calor, deixa eu trocar isso aqui para aço, e essa aqui também, também está muito perto da temperatura, e essa aqui, 65, não, essa aqui está de boa, 65, 67, esse calor está vindo da onde? Está vindo de baixo, é, está vindo de baixo, está vindo de baixo, porque está tendo troca aqui com os blocos de metal que eu coloquei, mas tudo bem, eu preciso começar a trazer para cá, comida, porque esses bichos aqui já estão morrendo de fome, eu acho, deixa eu ver, é, morre de fome em 6.7 ciclos, cadê o transporte aqui? Ainda não está chegando nada de comida aqui, deixa eu olhar em Pustulaco, Pustulaco, qual que é a situação do menino aqui? Ele não constrói esse tipo de coisa, e aqui já está liberado para ele trazer, né? Orgânico, beleza, os painéis solares já estão carregando, eu vou trazer alguém para ajudar ele aqui, Só esses, esses ciclos aqui para construir isso aqui, eu tenho que mandar para cá um engenheiro mecatrônico Deixa eu dar uma olhada aqui, quem é que nós temos aqui de engenharia mecatrônica, é só colocar o mouse em cima aqui que você vê todos os seus engenheiros mecatrônicos aqui, eu tenho 13 no caso, tem o Ed, manda o Ed, manda o Ed que ele tem O Ed é bom operador, na verdade, né? Tem que mandar para lá bons construtores que tenham engenharia mecatrônica O Ed, ele tem 14 de construção Deixa eu olhar no painel aqui melhor, peraí, vamos olhar no painel de habilidades aqui dos duplicantes, não, habilidades não, painel de prioridades aqui dos duplicantes É, construtor Tem o Ed, né? Tem o Diego, o Diego tem 19, manda o Diego, o Diego tem 19 e ele também é operador Ele tem engenharia mecatrônica Mandar o Diego lá para dar uma ajuda, só para construir aquela parte mecatrônica, lá depois eu trago ele de volta Cadê o teleporte? Aqui Transmissor Diego, vai lá dar uma ajuda para ele Vou botar uma cama para o Diego lá, antes que eu esqueça Acabar certinho, duas camas e dois refeitórios Morrer de fome ninguém morre, ele pode até estressar, mas de fome ele não vai morrer não O banheiro tem para os dois, está tranquilo Quando não tiver mais o que construir ele vai começar a carregar as coisas aqui, já está permitido a terra poluída e no uso manual Olha o Diego esperando Teleporta, tchau Foi Aí garoto, chegou indo no banheiro já Famoso cagão né Voltar aqui agora e vamos terminar essa parte aqui da entrega da comida Se não esses bichos vão morrer de fome A saída é aqui ó Então vou colocar aqui dentro uma Um autocoletor, cadê? Aqui ó Colocar um autocoletor aqui dentro E aí esse autocoletor vai pegar esse material e jogar nesse carregador de transporte Deixa eu energizar tudo aqui Deixa eu energizar tudo aqui Dar energia para esses caras Já abre aqui também E... E... Puxar o trilho né Trilho é um transportador que vai Minha reta Epa Para cima E junta aqui ó Só que eles não tem acesso a essa área aqui Deixa eu abrir um pouquinho aqui por cima aí Beleza Pronto Agora eles conseguem construir tudo isso aqui Deixa eu dar uma prioridade um pouco mais alta nessa construção Aí boa Pronto Isso aqui já resolve o problema da comida Que esses bichos vão morrer de fome logo mais Aí aqui tem que tirar daqui de dentro também o que é areia né Vai começar a cair areia nesse chão aqui Meio de filtração Põe mais areia aí Ela vai lá para cima Certo E aí eu preciso levar essa areia para cá de volta Ai cara, eles não conseguiram construir aqui o trilho Por isso que não está chegando terra poluída lá também Desmonta aqui E aí tem que chegar aqui Areia Só que a mesma coisa né Eu vou trazer toda a areia separada aqui Eu junto ela toda aqui em cima E... E esse autocoletor aqui pode carregar ela Então vou colocar aqui mais um carregador de transporte De aço Vai ficar aqui Já energizar ele Porque senão depois eu acabo esquecendo Pronto Energiza aqui E aí o trilho O trilho vai dar trabalho agora hein Vou passar ele por aqui Vai subir aqui E entrar por aqui Tá, mas agora onde é que eu solto essa bagaça? Eu tiro um desses de areia daqui? Pode ser né? Mas para pingar uma areia de cada vez Fazer assim ó Um nesse E aí eu vou puxar aqui E um nesse Vou tirar um armazenador desse aqui de cada Desmonta 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 esse chão molhado aqui Vamos começar a dar uma ajeitada Nesse aqui Segue esse chão Vou colocar uma escadinha aqui de volta Dá para tirar esse outro aqui Botar uma escadinha aqui também Esses pontos de soltura aqui não precisa mais Só dar uma ajustada aqui nesses pequenos detalhes Agora os episódios vão ser mais Não vou dizer de ajustes né Mas as coisas vão acontecer em escalas menores Pelo menos por algum tempo Deixa eu fechar isso aqui ó Porque eu não vou mais usar esse cara E vamos aumentar essa produção de plástico Porque está faltando plástico para fazer As coisas Putz está faltando muito plástico Deixa eu cancelar isso aqui ó Botar Espera aí Deixa eu cancelar primeiro isso aqui Porque eu preciso de plástico Depois que eu tiver bastante plástico de novo Eu ponho isso aqui de volta Que não vai fazer falta agora aqui não Vou pôr a lâmpada aqui Antes que eu esqueça Aí beleza Deixa eu aumentar essa produção de plástico também Vou passar para cá Essa produção de plástico também ó Desmonta aqui Desmonta Essas escadas aqui Se precisar subir ali em cima Depois eu faço umas plataformas né E aí eu vou colocar esses caras Vai ter que olhar o painel de cano aqui né Vixi Maria Dá para colocar aqui ó Um Dois Três Quatro Tá bom Mais quatro Tá bom E aí eu uso esse petróleo aqui Vou tirar esses canos aqui do caminho Não peraí Esse aqui eu vou deixar Que eu vou usar ele Para subir o petróleo para cá Está energizado? Ah Pronto Agora está energizado E aí eu vou usar esse cano aqui E vou colocar ele aqui Não 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 Ah tá É eu preciso desse petróleo descendo aqui né É verdade Então Isso aqui sai Isso aqui O que é isso? Esse é o filtro do petróleo se viesse Ah tá Isso aqui é petróleo bruto que se viesse filtrado Então sai porque ele já tem outro caminho né Petróleo bruto agora já é Já tem outro destino já Aí pronto E faltou uma ponte aqui ó Certo? Com isso eu volto Produzir plástico aí em grande escala E deixa rolar né Deixa rolar aí Tá faltando muito plástico Agora vamos dar uma subida Lá na parte do Cadê? Já está chegando já aqui o material Ainda não Mas eu já posso colocar aqui ó Terra poluída Orgânico Terra poluída Vamos ver como é que está a situação lá das crianças lá Tá o Diego chegou aqui e nem estressou Deixa eu ver se ele já construiu tudo Ó aqui ó Terra poluída Vai ajudar a carregar também Se ele não estressar Perfeito Comida tem bastante ainda aqui disponível Não estou muito preocupado agora em Construir uma base aqui Permite o uso manual E eles podem entregar aqui também Já vou começar a abrir aqui ó Não tem muita terra poluída aqui embaixo Ele veio para ajudar Eu vou trazer esse trilho Um pouco mais para baixo Tipo aqui assim ó Ou do outro lado Para cá Né Para ser mais rápida Essa carga de material Para o asteroide principal Aqui E tem que trazer energia E energia Aqui Pronto Aí beleza Os dois se viram aí agora Eu podia usar também um pouco dessa energia Dessas lesmas plug Que estão presas aqui dentro né Vou passar esse fio aqui assim ó Na verdade aqui assim Elas vão Se esforçar para vir para cá Para grudar aqui no fio né Agora vamos lá E vamos mexer lá em cima com os foguetes Ó Chegou terra poluída aqui já ó Já começou Estão de fome Eles já não vão mais morrer Vamos subir lá nos foguetes agora Que é o shift 1 Tem que alterar também a parte da pesquisa Que fala nisso Deixa eu ver aqui E que eu posso ir adiantando aqui de pesquisa Mudou o Teve uma alteração no mod O jogo estava até crashando Mas resolveu agora Se eu estou gravando é porque está resolvido né Aqui ó A cabine de luxo Ela veio parar aqui ó Agora precisa de ciência Dessa ciência aqui Para ciência espacial Então eu vou colocar ela aqui Para fazer a pesquisa Tem material para isso Precisa de 30 Tem 45 quilos E eu já vou começar a brincar aqui Com a parte do Quatro de altura Vou descer esse cara para cá Que eu vou fazer um laboratório aqui né Colocar ele aqui Já veio até pesquisar Puxar aqui E fecha aqui E aqui Talvez eu use até um pouco desse Dessa parte aqui Para fazer alguns já Ultunadores né Porque tem 120 de espaço Dentro do laboratório É isso mesmo Tamanho máximo 120 Eu vou tirar esse laboratório daqui Depois que ele estiver pronto E vou fazer duas portas Na verdade uma porta de airlock Eu preciso criar uma atmosfera aqui Para resfriar Na verdade eu nem preciso né Eu posso só passar o cano aqui E começar a trazer um pouco de urânio Fecha aqui Aí já estão fazendo já E aí aqui é o mesmo esquema né Uma lâmpada aqui Essa lâmpada vai acabar queimando né Automaçãozinha aqui Ele pegou aonde? Não sei se ele pega A distância que eu quero ali não Vamos ver Vamos ver isso aí com calma E conecta a lâmpada Aqui também Pronto Aí beleza Vou começar a mexer agora Com a parte do foguete Então tem mais uma plataforma E agora é essa plataforma Aqui avançada Que ela tem umas automações Automações diferenciadas Ela custa 900 ali De qualquer um dos materiais E ela tem mais automações Vamos conectar ela aqui Fora isso agora Eu preciso começar a carregar Cadê na parte do foguete né Aqui o foguete O carregador de radbolt Cada um armazena Se não me engano Acho que 500 radbolt Então vou colocar um dois três Vou deixar 1500 radbolt Já no esquema E aí eu vou puxar uma Um cabo de automação Lá pra cima E ele vai conectar Junto desse aqui Não, não pode conectar direto Marcelo Tem que ter uma porta não aqui Porque ele tem que inverter o sinal Certo? E aí Qual que é o grande macete aqui? Que quando esse lado aqui Tiver vermelho Esse aqui tem que tá verde É isso? Porque aí ele vai dar Os tiros né E vai entregar Aqui embaixo Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Também fechar aqui Essa lâmpada aqui É de alumínio né Trocar ela pra Pra aço Trocar as duas praço Tá 238 graus já O computador de estudo De matéria Porque enquanto esse aqui Tá verde Ó Enquanto esse aqui tá verde Esse aqui tem que tá verde também Pra atirar pra baixo Só que quando esse aqui Não estiver verde Eu quero que Quando esse aqui Na verdade Não estiver verde É esse aqui ó Porque enquanto esse aqui Estiver vermelho Né Tiver sinal não aqui Ele vai desligar esse cara Que vai deixar passar o tiro direto E aí esse tiro direto Que vai vir pra cá Ele vai entrar lá de cima Então esse cara vai ficar virado aqui E vai atirar pra lá Certo E aqui Lá de cima Vai atirar pra baixo O que sobrar Aqui Acho que é isso Ó Já começou Já desligou aqui ó Então o tiro começa a ir direto Pro lado de lá Quando ele fica desligado Por automação O tiro passa direto por ele Aí boa Certo E pra carregar lá embaixo Eu vou virar esse cara pra baixo E esse cara aqui Eu vou virar pra cá Pronto Tá correto né Não Não tá Porque assim que o primeiro Ficar verde Todos vão ficar verde Então eu vou dar um PLEARS aqui Dessa forma E vamos utilizar aqui Uma portinha AND Certo Dessa forma Que aí ela vai conectar Esses dois aqui Né Porque como é na sequência Então quando esses dois Tiverem verde E esse aqui tiver verde Também Aí vai mandar o sinal Lá pra cima Porque senão Quando esse aqui Ficar verde Todos vão ficar verde Junto E desconecto E desconecta aqui Pronto Aí agora melhorou Se tivesse dez Aqui pra trás Dez Carregadores De hardbolt Era todos os nove Nove no mesmo cabo Tiro Tiro E começa a recarga Ah Falta energia Se não tiver energia Eles vão Tá aqui uns cabos De tungstênio Né E acelera Essa construção Aqui pra mim Por favor O cara dormiu Ali no meio Vamos ver como é Que tá As crianças lá Seis por cento De estresse No Diego Tá construindo Ó Os trancos E barrancos Estão construindo Tinha que mandar Alguém pra ajudar Lá Porque o O Leandro Tava Tava sofrendo Ó A plataforma Tá feita Em cima dessa Plataforma Nós vamos trabalhar Agora com foguetes De rádio raio Construir Na verdade Eu podia até mandar Pra buscar mais ciência Já né Mudar aqui E trazer a tripulação Como já tá Automatizada A saída do foguete Assim que ele Entrar no foguete O foguete Já decola E ele começa A produzir Pesquisa de novo Ó Agora tá carregando Vamos ver O Felipe dormiu bem aqui Ó Tá carregando 85 rádio raio Já Quando eu encher O motor A rádio raio E esses três aqui Tiverem cheios também Para de vir tiro Pra cá Pra baixo E aí volta Pra pesquisa Os tiros Ó Já Construiu De baixo Então vou desmontar Esse aqui Vou colocar uma porta Aqui De airlock E vou fazer uma Vou acabar fazendo Aqui sim Uma Vou só fechar Aqui ó Vou acabar fazendo Uma atmosfera Aqui sim Fechar aqui Pra dar o tiro Aqui pra baixo Aqui dentro Vai ter uma atmosfera Vamos colocar aqui Uma portinha De airlock E fechar Aqui Aqui eu já poderia trocar Todos esses blocos Adiabáticos Aqui os blocos Não precisam ser adiabáticos Aqui pode ser Tudo bloco de metal Melhorar aí Não vai ter troca Nenhuma aqui Beleza Fechar aqui Tudo bloco de metal Construir essa porta E esses dois blocos Aqui Pra eu saber O tamanho Que ficou essa sala Só faltou as lâmpadas Uma aqui Uma aqui Ó Já construiu o motor Já tá sendo carregado Já Já tá vindo direto Daqui pra cá Já tá sendo carregado E aí em cima Desse motor A gente vai ter O Telescópio O módulo cartográfico Pode construir Eu não vou colocar Satélite Nesse aqui Não Vou lançar Um específico Pra satélite Inclusive Falar em satélite Precisa começar A construir Isso aí Deixa eu botar Uma escada Aqui Tem aqui Umas junções Aqui Pra continuar Que é tudo Do mod Aqui Tá vendo Essas duas junções Aqui A junção Isolada Pra não transferir Temperatura Entre as plataformas Se você quiser fechar As plataformas E manter elas Conectadas Então tem essa Junção isolada E tem essa Junção aqui Com escada Ela permite Subir uma escada Por ela Direto Mas não faz muito Sentido Essa aqui Porque os duplicantes Eles não atravessam Mais a plataforma Isso aqui faria sentido Na época que os duplicantes Atravessavam a plataforma Não sei muito bem Pra que serve Essa aqui Não É só pra dar espaço Eu acho Mas aí usaria Essa aqui Porque tem foguetes Que usa o espaço Inteiro Por exemplo Foguete A Motor A hidrogênio Ele usa o espaço Inteiro Ainda bem que eu já estou Com uma quantidade boa De rádio raio Sendo produzida E eu não preciso mais Me preocupar com combustível De foguete Agora E o foguete Não subiu Destino não selecionado Ué Mas eu escolhi Aqui Vai garoto Voa 184 mil calorias Pra você Se diverte Pronto Aí Lançou Pegou a comida Comeu Tá automático Já Já se virou E aqui Vamos alterar Essa escada Na verdade Eu vou passar ela Pra cá Agora Pros duplicantes Não correr o risco De ficar Ó Tá vendo O raio Tá passando Bem na reta Vou dar essa escada Pra cá Ó Os duplicantes Estão passando Bem na risca Caramba Esse negócio De quebrar Essa negocinha Aqui Quebrou as pernas Será que quebra Também a plataforma Porque eu não quebrava Antes Alguém vai tomar um tiro Aqui Certeza Só ficar de olho Que vai rolar Quer ver Nada Aí Tomou Falei Não tem jeito Não mano Esses duplicantes Eles gostam de sofrer Eu vou tentar Colocar outra Plataforma Aqui Essa escada Aqui Eu tenho que começar A tirar Já né Pode parar A gente De subir Isso Pronto Aí já Evitei Que eles subam Por aqui Né Porque pra cá O rádio raio Nunca vai passar Alguém fez uma bagunça É o Eric Ué O banheiro Não saiu Do modo De acesso Restrito Tá de sacanagem Aí o banheiro Não tá saindo Bugou Ai que sacanagem Pior que agora Ele vai estressar Porque ele vai ficar Putz Ele já estressou Já Ele tá com 70% De estresse O vaso Bugou aqui Ele não saiu Do acesso Restrito Tem que descer ele Senão ele vai estressar Vai começar a zoar Tudo aqui Que saco Hein mano Aí tudo saiu Do acesso Restrito Pronto Desceu de volta Deixa ele Melhorar aí Desse 70% De estresse Que ele tomou A toa Trocar de traje Né Trocar a fralda Eu vou ver aqui Se essa Se essa plataforma Aqui ó O andame Se ele tá tomando dano Só que aí Eu teria que fazer O andame De O framito Né Ou de aço No mínimo Eu não tô muito afim Não Vou continuar O esquema das escadas Até aqui Na verdade Até aqui Só né E aí em cima Disso aqui Vai quem Vai a cabine Não terminou a pesquisa ainda Tá faltando rádio raio É porque eu Cessei né A entrega de rádio raio Pro Pra pesquisa Faltou 6 rádio raio Sacanagem Ó O motor já tá cheio Muito rápido Encheu 4 mil rádio raios Aqui Ele tá coletando Por ciclo Ele tá coletando Por ciclo 2.237 Quem é que tá morrendo De fome E é o Diego Diego já tá Com 48% De estresse Pegou a comida Desceu Comeu Pronto Já não tá mais Morrendo de fome E aqui eu vou copiar As configurações Daqui Pra cá Certo Por que que não começou Essa entrega ainda De material Tá ativado aqui Tá ativado Ah Derreteu aqui Tá saindo Se eu botar a ponte Aqui resolve Cadê Logística Ponte de transportador Dessa forma E aí o Diego Já pode voltar O vulcão Aqui entrou em erupção Deixa eu dar um pouco De água pra ele Quebrar aqui Porque aí Quando esse cara Aqui voltar Sair da dormência A água cai em cima Dele aqui já Construir aqui rapidão Diego Que eu vou te levar embora Que você já tá Com 55% de estresse Já E aí eu posso voltar Aqui ao normal E derrubar a terra Poluída E mandar pra lá O máximo que eu puder Vai Diego Pronto Só falta derreter A ponte Deixa eu deixar O Diego aqui Mais um pouquinho Que se derreter A ponte Eu vou ter que mudar Todo o esquema Já começou a levar A terra poluída Embora Vamos ver Se vai derreter Essa ponte Tá pingando Temperatura Ok Derreteu Ah droga Mudar esse trilho Pra cá Pra baixo E pra cá Vai Construir isso aqui Rapidão Vai 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 Muito rápido E como é que ele vai Escavar aqui Marcelo Se ele não chega lá Vai muito rápido Muito rápido Bem na reta Do vulcão Olha o estresse Do Diego Já tá em 90% E ele ainda não Terminou de construir Tudo aqui Onde é que tá O material Que ele vai usar Aí entregou Construiu só mais uma Pra você ir embora Vai estressar antes né Nossa Faltou um E ele estressou Qual que é O reação Do estresse Do Diego Não precisava Disso né Diego Era só ter ido embora Mas não Você fez questão De ficar aí Ah ele é destrutivo Agora preciso que ele Construa esse bloco Pra mandar ele embora Fez uma bagunça Agora ficou o Leandro Hum Aí lascou hein Porque agora o Leandro Ficou com o traje sujo Também Aí lascou E eu só posso voltar Um de cada vez Eu vou ter que tirar O traje do Leandro E trazer outro traje Pra ele Entregou o cobalto Vou ter que tirar O traje dele Que é 40% De estresse Traje sujo Pode tirar o traje aí Já tá quebrado Também esse traje Já era Olha lá Traje de chumbo Desgastado E o Diego Agora tem que esperar Ele construir Essa porcaria aqui Pra mandar ele embora E o Leandro Se vira aqui Porque ele Ele aguenta Que o estresse Aqui daqui Desse mapa Aí pronto Bora Diego Bora 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 Bota pra casa Vai fechar aqui O negócio É um gênio Quatro de altura Aqui ó E vai derrubando Essa terra poluída Aí Sem medo De ser feliz Cadê? Já foi? Ele tá com quanto De fome aqui? Aí Ele tá comendo Eu tava morrendo de fome Eu tô esperando Esse cidadão aqui Ir embora Porque ele já tá definido Aqui pra Tá marcado Pra ir embora Mas ele simplesmente Não vai Ele fica indo dormir Ele fica indo comer Ele vai respirar Mas ele não vai Não entra na porcaria Da máquina Aí entrou Aleluia Vai embora Vai curar esse estresse Nossa 97 Ele vai estressar lá Não é bom isso Ele vai estressar aqui Largar o traje Pra perder esse traje sujo Já Se dane se o traje Vai ficar aí Ele tá indo pra dentro Né? Cadê ele? Estressou? 98 Pegou enxofre Ele vai voltar pra base Beleza 97 Beleza Começou a baixar O estresse dele de volta Eu pensei que ele ia Dar o pitir aqui E aí ia zoar Todo meu esquema Mas agora ele já Volta ao normal Aqui sozinho E eu tenho que mandar Um traje lá pro Cadê aqui? Trajes 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 Vestimenta Traje de chumbo Permite o uso manual Espero que eles não tentem Trazer todos os trajes Do mundo disponíveis Né? E é claro que eles vão fazer Vocês sabem, né? Ó Beleza Um traje só Pode desligar Só o que eu preciso Na verdade Ai Cadê o traje? Sumiu? E mandou mais Ah, e mandou plástico, né? Tava faltando ir plástico pra lá Agora foi, ó Volta lá agora Cadê o Leandro? Chegou um traje pra ser novinho aí, Leandro Pra você trabalhar Estresse de 58% E vou mudar a cama dele, né? Já que chegou a cama Tirar essa caixa de refeição daqui Essas duas camas E botar uma cama confortável aqui pra ele Já vai dar um boost aí na moralzinha Veio dois trajes, tá bom, né? Pronto Dá o traje pro Leandro e acabou Tem que construir a cama dele aí E se vira O resto aqui já tá tudo ok, né? É, por que que não tá indo pra lá o material? O que aconteceu? Saí daqui, saí daqui Ué, travou o trilho Por que que o material que tava no trilho não deslocou? Esse jogo tá de sacanagem comigo, hein? Pronto, você já tem sua cama aí agora Confortabilíssima Ah, tá Agora tá indo, ó Olha o tanto de terra poluída que ele tem pra entregar aí, ó Tem muito trabalho pra fazer Tchau Voltar lá no foguete Como é que tá a situação? Certo Já tá cheio Os três já tão cheios Então já inverteu o sinal Perfeito Né? E aí com o sinal Não, inverteu não Já mandou o sinal verde Aí o sinal sobe verde Volta a ligar esse cara aqui Pra carregar o... A parte de estudos, né? E esse aqui, ele tá desligado no momento Por quê? Porque esse aqui já tá cheio, né? Já tem... Sem rádio-raios dentro dele Então tá certinho aqui a automação Tá do jeito que eu queria Já construíram ali o módulo cartográfico Em cima dele vai ficar... Caramba, mudou tudo Neutron... A... Liga de neutrônio? Hã? What? O que é isso? Tem... Onde faz isso? Deixa eu ver aqui no... Isso é novidade Então, eu tô desconfiado Que essa tal de liga de neutrônio aí Ela é feita na forja molecular Eu tô com essa leve impressão Eu vou construir uma forja molecular Só pra ver as receitas Mas realmente isso aí me pegou Desprevenido Putz, eu coloquei aqui Eles não vão conseguir escavar, né? Deixa eu ver um lugar aqui Pra construir essa bagaça Que eles consigam... Aqui, ó Faz aqui que eu quero só ver a receita Eu quero ver as receitas Que tem disponível na forja molecular Porque essa me pegou agora Desprevenido Liga de neutrônio, mano? Eu vou ter que escavar neutrônio? Só que faltava 750 de metal refinado E eu já tenho ela aqui, né? Eu já tenho ela Só que o cara mudou alguma coisa no mod E aí alterou o local pra onde ela é construída Nessa cabine aqui E alterou os materiais também, pelo visto Ó, tá construindo já Rapaz, o Ed é ruimzinho de serviço, viu? Olha a demora pra construir esse negócio Ah, e daí, vagabundo? Vamos ver aqui É, beleza Aqui, esse aqui já faz parte do mod mesmo Fulereno, isolado Aqui, ó Liga de neutrônio Usa... O pó de neutrônio... Ah Tá, beleza Usa neutrônio pra... Calma aí, gente Calma aí que eu tenho que fazer o pó de neutrônio Pera aí que agora me pegou desprevenido O cara mudou demais aqui o mod Deixa eu ver aqui Se tem pó de neutrônio aqui Não tem Não faz sentido, pô Pera aí Como é que o cara me coloca um negócio que é... Aqui não dá pra escavar Deixa eu ver se ele mudou alguma coisa aqui na... Na... Na parte das... Das regras aqui de escavação Não, aqui é só mineração de córeo mesmo Diamante, obsidiana e córeo Então, galera Nós temos um problema aqui Eu tava pensando aqui Tô analisando aqui É... Essa liga de neutrônio Eu preciso do pó de neutrônio e do aço Né? Eu acredito que como foi feita essa alteração agora Agora no mod Eu posso estar enganado Se foi agora eu não lembro Porque eu consegui fazer esse módulo É... Antes disso, né? Eu consegui fazer esse módulo Antes disso Então foi algo recente agora Que o criador do mod fez Então eu acredito que o pó de neutrônio Seja encontrado É... Nos pós espaciais Né? É... E se for isso realmente Não vai rolar Porque... Eu já comecei aqui o jogo Né? Então não muda Depois que o mundo é criado Não muda mais Ou... Né? A minha outra ideia é a seguinte Pode ser que esse pó de neutrônio venha Do que? Aonde que é que tem neutrônio no jogo Além do... Além dessa possível... Dos pós espaciais, né? É... Aqui, ó Nos... Nos troféus Né? O problema é que a pia Eu já limpei ela Vocês lembram que vem com o neutrônio Incrustado nesses negócios aqui? E aí o... O responsável por limpar isso aqui Ele tira neutrônio Então... É bem provável que o pó venha dali É bem provável que o pó de neutrônio venha dali Mas eu não tenho mais nenhum Pra examinar nesse asteroide aqui Eu teria que começar a trazer do espaço mesmo agora Então nós já temos aí um objetivo Que é ir atrás dos... Dos artefatos, né? Ir atrás dos artefatos aí no espaço Pra limpar eles e conseguir esse pó de neutrônio Provavelmente é um... Só tem essas duas opções Né? Mas nos pós espaciais Se for isso mesmo Se for no pó espacial Aí lascou Porque o planeta já tá gerado Né? O mundo já tá gerado Então não tem como inserir coisa nova nele Né? Mas se for realmente limpando o neutrônio dos... Dos artefatos Aí fica um pouco mais fácil Entre aspas, né? Fica um pouco mais fácil Hum... Eu poderia pegar então... Ó, vamos ver, ó No mapa aqui, ó Tem esse cara aqui Eu consigo ir ali rapidinho nele e voltar Eu consigo ir nesse cara aqui rapidinho e voltar Com esse foguete aqui mesmo E eu ainda posso colocar aqui mais um módulo Pra... Cadê aqui, ó? Aqui o módulo de carga O módulo de transporte de artefatos, ó Vamos colocar ele Construir Colocar uma sub-10 Já vou trazer o cidadão pra cá Vou mudar aqui o destino Vem pra cá Né? Enquanto ele vai produzindo ciência Ele vai lá buscar um artefato pra gente E agora quem ficou curioso fui eu Só que eu acho que vai ficar pro próximo episódio, né? Manda ele pra lá Coloca... Tripulação Já tá selecionado, né? Já, já tá selecionado Vou ver quanto tempo vai demorar Dependendo de quanto tempo demorar A gente vê nesse episódio ainda Senão vai passar pro próximo Porque agora eu fiquei... Ah, agora eu fiquei muito curioso Eu acredito que seja isso Seja nos artefatos Faria todo sentido E o criador desse mod aqui É um cara bem... Bem inteligente, digamos assim Lançou Vamos ver quanto tempo tá dando Mano, por que que o foguete foi pra cima? Por que que esse foguete maldito Foi pra cima se eu tinha colocado ele pra cá? Não, aí eu tô perdendo tempo aqui, pô Tô perdendo tempo aqui 2.15 volta pra cá de novo Era pra ele ter... Mano, nada a ver o que aconteceu aqui agora Pera aí Deixa eu marcar ele aqui de novo aqui pra... Pra o cidadão voltar pra cá Tripulação de novo Aí Mudar E aí vem pra cá, ó Pra cá agora Vamos ver se agora ele vai pro lado de cima Porque ali eu perdi um quadrado, né? De movimentação Pode lançar Ah, tá faltando oxidante Pronto, agora sim Ó, falar nisso Essa plataforma nova aqui, ó Olha lá As saídinhas dela De automação nova Cada bit Muda uma... Ó, o Leandro tá morrendo de fome lá Cada bit muda uma coisa Mas a gente deve estar comendo já A essa altura Deveria pelo menos Tem comida Tem comida pra 15 ciclos ainda Indo buscar Ih, não consegue pegar o filé de Pacu Morrer de fome, hein? Vai não Tá tranquilo Deixa eu ver se lançou Ó, não lançou ainda Mudar Pra cá Tripulação Ver interior O Eric já tá lá dentro Por que que não lançou, mano? Será que quebrou o cabo De automação... Ah, quebrou o cabo de automação Pô, eu não fiz de ferro Fiz de tungstênio Esse jogo tá de sacanagem comigo Não é possível Ele vai acabar dando problema aqui Deixa eu tirar ele de novo Mano, deixa pro próximo episódio Deu tudo errado aqui Deu tudo errado Finalizar por aqui A gente se vê no próximo... Peraí, deixa eu ver se ele... Vai comer não, filho? Acabou de comer, né? Vou ter que tirar o traje? Vou ter que tirar o traje Vou ter que tirar o traje Pra ele conseguir comer Porque tá difícil aqui Vou ter que começar a dar um pouco mais de atenção Aqui pro Leandro Bom, é isso aí, galera Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio E aí vamos atrair esses artefatos agora, né? Valeu Falou